Qual é o teu segredo? Do que você tem medo? Não sou nenhum brinquedo que pode se quebrar Me dê algum motivo por não estar contigo Quero saber se você tem um novo amigo Que ama você como eu amei Que também vai te proteger Te dar o que eu não te dei Me desgrace, me odeie Só não esqueça que eu amei você Me difame, me odeie Só não esqueça que eu amei você Eu fui aos céus com você E ao inferno também Hoje iram as nuvens, quase caímos no chão Amar é muito fácil, difícil é esquecer Que eu não tinha todo o amor Que eu amei você Me difame, me odeie Só não esqueça que eu amei você Me desgrace, me odeie Só não esqueça que eu amei você Me desgrace, me odeie Só não esqueça que eu amei você Oh, oh, você